O que é o Teorema de Pitágoras? O que é o Teorema de Pitágoras? O que é o seguinte, está aqui o título da nossa aula, Teorema de Pitágoras, e a figura bem característica desse Teorema. A gente já mostrou algumas vezes que a soma das áreas desses dois quadrados vai ser igual à área do quadrado desenhado sobre a hipotenusa. A soma dos quadrados desenhados sobre os catetos vai ser igual à área do quadrado desenhado sobre a hipotenusa. Então isso aqui é um quadrado, embora eu não tenha colocado as características ali, já estou dizendo para você que isso é um quadrado. Isso também é um quadrado e isso também é um quadrado. Por que a demonstração de hoje é tão interessante? Porque vai dar para a gente fazer o seguinte, a gente vai recortar essas figuras todas aqui, e a gente vai remontar usando as peças que a gente cortou aqui, a gente vai remontar o quadrado nesse daqui. É quase que um jogo, é bem interessante e assim, vai te dar exatamente a ideia do que o Teorema quer passar. Que é essa de dizer que a soma dessas duas áreas vai ser igual à área desse terceiro aqui. Tá bom? Bom, antes de eu começar a demonstração do Teorema de Pitágoras, eu vou mostrar algumas propriedades importantes que eu vou usar no meio dessa demonstração. Eu vou me referir a essas propriedades no meio da demonstração. Então essas propriedades mais fracas, esses teoremas mais fracos que a gente usa para provar um teorema mais forte, a gente dá o nome de lema. Então é isso que eu vou provar. Vou provar um lema que é o seguinte, aqui está um quadrado, e nesse quadrado eu desenhei aqui as duas diagonais marcando o centro do quadrado. Na verdade esse centro é o centro do círculo circunscrito ao quadrado. Ele também vai ser o centro do círculo inscrito, mas isso aí deixa para uma outra história. O principal é que aqui eu estou tomando o centro. Qual é o meu lema? O que eu vou querer provar agora? Eu vou provar que se eu pegar um ponto qualquer sobre um dos lados do quadrado e traçar um segmento que passa pelo centro desse quadrado, ele vai cortar o lado oposto, de maneira que o segmento formado é F aqui, F foi o ponto que eu tomei e F foi o ponto que eu obtive quando eu tracei o segmento passando pelo centro, eu vou formar um segmento F de modo que o centro do quadrado vai ser também ponto médio do segmento F. A demonstração é bastante fácil, e tem que ser fácil, porque como eu falei, esse é um teorema um pouco mais fraco para demonstrar um teorema mais forte. E o truque da demonstração está todo nesses dois triângulos que eu vou ressaltar aqui para você. Esse triângulo e esse triângulo. É bem fácil perceber que esses dois triângulos são congruentes. Por quê? Bom, esse ângulo é igual a esse ângulo porque são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos internos são iguais. Também é fácil perceber que esse ângulo é igual a esse ângulo porque eles são opostos pelo vértice. E o terceiro elemento que eu preciso é lembrar que, como isso é um paralelogramo, as diagonais se cortam no ponto médio. Então, O já é o ponto médio da diagonal. Isso me garante que esse tamanho é igual a esse tamanho. Aí, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são iguais. E, portanto, esse pedacinho daqui vai ser igual a esse pedacinho daqui. Em outras palavras, O é o ponto médio do segmento EF que eu tinha desenhado inicialmente. A gente também ganha que esse segmento aqui, FB, vai ser igual a segmento ED. Mas o que eu queria provar no começo era só que esses dois são iguais. Bom, então eu vou usar esse lema para, quando eu olho para a minha figura aqui do Teorano e Pritágoras, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o centro desse quadrado aqui. E por esse centro do quadrado, eu vou desenhar duas linhas. Uma linha perpendicular à hipotenusa passando pelo centro. Ou seja, eu vou tomar essa linha aqui. Depois a gente reforça. Deixa eu só, primeiro, desenhar a minha linha. Essa linha aqui é perpendicular à hipotenusa passando pelo centro do quadrado. E também passando pelo centro do quadrado, eu vou tomar uma paralela à hipotenusa. Ou seja, perpendicular à linha que eu tomei. Mais ou menos aqui. Com isso, eu dividi o meu quadrado, desenhado sobre o lado do maior cateto, em quatro quadriláteros. E a gente vai estudar melhor algumas características desse quadrilátero. Primeiro, que esses ângulos aqui são todos retos, porque essas duas linhas são perpendiculares. Aqui já era um ângulo reto, aqui já era um ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Perceba que esses quatro quadriláteros são, por exemplo, todos eles inscritíveis. Eu não vou usar isso, mas é uma das características que esse quadrilátero tem. E ele tem que ter outras para poder mostrar aqui o teorema de Pitágoras. Bom, aqui eu já reforcei as linhas que eu tinha só tracejado para o desenho ficar mais bonitinho. E agora eu estou com um problema que é o seguinte. Eu quero mostrar que todos esses quadriláteros aqui são iguais. E provar igualdade de quadriláteros não é tão simples quanto provar igualdade de triângulos. Os triângulos a gente viu que a gente tinha casos de congruências de triângulos. Que a gente tinha alguns conjuntos de condições mínimas que garantiam que, satisfeitos daquelas condições, os triângulos eram congruentes. Para quadriláteros o negócio é um pouco mais complicado. Mas a gente vai tentar também garantir que os quadriláteros são todos iguais. Então, uma coisa que você vai notar logo de cara é que para que esses quatro quadriláteros que sejam iguais, esse tamanho, que obviamente é igual a esse por causa do lema que a gente acabou de mostrar, vai ser igual a esse. E a maneira que a gente tem de garantir a igualdade desse tamanho com esse, desses dois lados aqui, é fazendo uma congruência usando o seguinte fato. Imagina que eu tenha duas retas perpendiculares, duas retas perpendiculares aqui. E eu giro um ângulo alfa. Está certo? Girar o ângulo alfa. Para que a reta continue a perpendicular, o giro que essa reta tem que fazer tem que ser igual ao giro que essa reta tem que fazer. Então, olha só. Eu fiz isso daqui. Agora eu vou girar um ângulo alfa para cá. Para continuar, só com essa. Girei para cá. Para continuar perpendicular, o giro que eu tenho que fazer com essa mão tem que ser o mesmo giro que eu fiz com a primeira. Aí eu vou ter as duas retas perpendiculares. Então vamos ver isso daqui na figura. Eu desenhei um outro segmento aqui, passando pelo centro do quadrado, que é perpendicular ao segmento original que eu tinha. Isso vai fazer com que... Bom, eu possa considerar como se eu tivesse girado a diagonal um ângulo verde nesse sentido. Se a outra linha, se a outra linha, que é perpendicular, a linha azul aqui, que é perpendicular a essa rosa, também for girado um ângulo igual, eu consigo manter a perpendicularidade. Mas na verdade eu sei que eu já mantenho a perpendicularidade. Isso significa que o giro que essa outra diagonal, que não está desenhada aqui, que sofreu para chegar até essa, é o mesmo ângulo verde no mesmo sentido. Ou seja, esse ângulo é igual a esse. Está certo? Com isso, eu vou ter aí um outro triângulo congruente àqueles primeiros que eu tinha desenhado. Porque esse ângulo aqui é o ângulo que uma diagonal forma com o quadrado, é um ângulo de 45 graus, com o lado do quadrado, desculpa. É um ângulo de 45 graus. É o mesmo que esse. Esse ângulo, por causa desse argumento que eu usei do giro, é o mesmo que esse. E as diagonais de qualquer retângulo têm o mesmo comprimento. Como o quadrado é um retângulo, então as diagonais têm o mesmo comprimento. Daí, esse tamanho aqui é igual a esse branco que eu tinha colocado aqui. E aí, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, esse triângulo é congruente a esse. E agora, o que eu ganhei com isso? Que esse terceiro lado aqui também é dois tracinhos rosas. E como isso fica na minha figura original? Eu garanti que esse tamanho é igual a esse tamanho, porque eu tomei as linhas perpendiculares aqui. Bom, voltando aqui para a nossa figura do Teorema de Pitágoras, tá? A gente vai ter aí bastante coisa para falar aqui agora. Por quê? Para começar, esse lado ficou igual a esse, ficou igual a esse, ficou igual a esse. Todos esses são iguais. Bom, esse é igual a esse porque era ponto médio. E esse é igual a esse por causa da propriedade que a gente acabou de mostrar. Certo? A gente também tinha visto que esse segmento era igual a esse. Mas pela mesma congruência de triângulos que a gente viu ali, esse daqui já era, ficou igual a esse daqui. Esse tamanho dois traços ficou igual a esse dois traços. Só que, por causa da primeira congruência, esse vai ser igual a esse daqui. Tá? Com isso fica bem fácil agora, deu, deu, é, traçar triângulos aqui assim, ó. E mostrar que esse triângulo é congruente a esse triângulo, que é congruente a esse triângulo, que é congruente a esse triângulo. Porque os lados que sobrem são iguais, a gente já tinha um cateto igual, tá? E aí, pelo caso, lado, ângulo, lado. Esse triângulo é congruente a esse triângulo, que é congruente a esse triângulo, que é congruente a esse triângulo. Além disso, esse triângulo retângulo isósceles vai ser congruente a esse triângulo retângulo isósceles, e congruente ao último triângulo retângulo isósceles. Ou seja, esse quadrilátero pode ser decomposto em dois triângulos congruentes aos triângulos em que eu decompus esse outro quadrilátero. Na mesma ordem, tá? E esse na mesma ordem é bem importante, porque eu poderia ter dois triângulos assim e girar, tá? Então, essa, na mesma ordem, é importante para garantir a congruência dos quadriláteros. Como eu falei, congruência dos quadriláteros não é uma coisa muito simples. Mas, no nosso caso, vai ser simples, porque eu consegui uma decomposição desse quadrilátero aqui, tá? Que é igual à decomposição desse outro quadrilátero. Os elementos obtidos nessa decomposição são os mesmos, ou são congruentes aos elementos que eu tenho na decomposição desse outro quadrilátero. E a mesma coisa serve para os outros quadriláteros. Sem me alongar mais, essa é a decomposição que eu fiz do quadrado montado sobre o maior cateto do meu triângulo retângulo. A gente vai ficar por aqui e a gente vai continuar essa demonstração do Teorônio de Pitágoras numa próxima aula, porque, senão, vai ficar extenso demais e você vai acabar se perdendo. Então, a gente dá uma pausa agora. Na próxima, a gente volta com o resto da demonstração do Teorônio de Pitágoras. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.